Olá amigo da pecuária, aqui é o professor Clédio da Pro Rural. Nós estamos aqui hoje na Fazenda Santa Luzia, projeto para 30 vacas de leite em 3 hectares. E a vaca, lembrando que essas vacas aqui são vacas girolanda, pesa mais que 450 kg de peso vivo. Fique até o final que nós vamos estar mostrando o passo a passo e como que o projeto está caminhando. Aô amigo da pecuária, estamos aqui na Fazenda Santa Luzia, tanque está feito, projeto estamos aqui montando. Hoje nós vamos medir para passar a tubulação, está aí a equipe toda, já está o Zuri. Aqui nós preferimos fazer isso por causa da chuva e ganhar tempo. O capimzinho já está com 30, 40 dias, é um momento bom para não estragar muito, porque vai ter que riscar. E obviamente depois, aonde passar a tubulação, tem que fazer um replantio. E também mostrando aqui o que está acontecendo. Muita chuva esse ano, já teve outros projetos nossos aí que teve um probleminha. Teve alguns pontos, pequenos pontos de erosão, mas vai ser já arrumado ali aquela curva de terraço de base larga. E nós vamos começar a marcar aqui. Então está aí o tanque, projeto de 3 hectares para a vaca de leite. Deixa o arreio do cavalo. Aí, acho que a equipe já está mandando ver. Vai na cavadeira, vai marcar a baliza que é a linha mestre, linha principal. Vamos marcar com o bambu maior para enxergar daqui, lá em cima poder ver. Lembrando sempre, amigo da pecuária, ficar ligado. Quem às vezes está iniciando na atividade, isso aqui é formiga. Tem que passar a formicida, senão começa a comer o capim, olha aí. Então nós temos que estar ligado nisso. E aqui o projeto, essa parte de cima é um solo mais arenoso. Olha como é que muda. Aqui era um ponto que existia erosão, agora foi feito curva em nível. Olha como que a fertilidade de solo influencia. Olha que hora que preparou o solo, semeado no mesmo dia. Olha o tamanho, aqui é onde é o local que veio a terra, a parte mais fértil. Olha a diferença de tamanho. E aí, a hora que passou a grade niveladora. E olha aqui o terraço de base larga. Então é isso daí. Então a gente tem que estar sempre cuidando do solo. Por isso que nós lembramos você, amigo da pecuária, para estar ligado. Fazer análise química do solo. E tomar todos os cuidados. Tem um bom técnico para fazer o acompanhamento, a recomendação. Para poder ter um resultado positivo. E aí, amigo, se você quiser ganhar um boné igual a esse, é só escrever. Eu quero ganhar o boné da Pro Rural. Todo mês tem sorteio com o nome do ganhador. Por isso tem que assistir todos os vídeos. Aqui já tem algumas árvores, sempre a gente preserva. Já serve de sombra para o gado. Mas lá embaixo tem um local que vai ser a praça de alimentação. E aqui vem água da rodovia. Aonde nós vamos entrar aqui agora. Vem água lá de cima. É a rodovia. E não tem como segurar essa água, não. Então nós temos que conviver. Vai para uma tubulação aqui. Para a água passar por baixo. Para o gado passar. Porque o corredor vai estar bem nesse centro. Olha como que vem aqui a erosão. Então aqui, aproximadamente, nesse lugar aqui. Um pouquinho para cima ali, onde seu anis está. Que vai ser o corredor. Mas nós vamos segurar agora. A água que foi feita a curvas em nível terraço base larga. Para evitar esses problemas aí. E olha essa parte mais baixa. Como está. É um solo normal, né? Qualquer propriedade, isso acontece. Embora aqui foi feita a análise. Mas nós vamos ter que pegar firme na parte mais alta. Foi semeada no mesmo dia. E olha a diferença desse capim nessa área. Então é só corrigir lá em cima. Que tudo dá certo. Deus quiser. Bora trabalhar. Aqui eu passei em cima do terraço. Olha como foi bom os terraços. Só alguns lugares lá embaixo. E rompeu. Aê! E a cabeça do... Para cima, Marilu. Lá disso, um pouquinho. Está aqui o Wilson. Agora estamos montando a irrigação, né? É. Estamos finalmente. Aí mesmo, Marilu. Fazendo a santaluzia. Olha lá. Está balizado. A linha principal está aqui. Aí nós vamos marcar as secundárias. E aqui está o tanque. O tanque é onde já está com um pouco de água. E depois eu vou mostrar de onde está vindo a captação. Está vindo de uma represa. Jogando para cá. Então o projeto tem andamento. Que é o capim Zuri. É um capim que a gente corrige o solo. Para que ele consiga produzir nessas condições. Então aqui, fazenda Santa Luzia. Está lá o tanque. Está ali os piquetes. Vai ter um corredor central. E aqui é uma sombra. Num pé de manga. Vai dar uma limpada. Essa árvore. E aquela outra. Lá de cima vai ser a praça de alimentação. Sombra para o gado. Saiu daqui. Ali embaixo já é a sala de ordenha. Ali é o curral. Olha que maneira estratégica. Isso é importante. A logística. Sempre eu falo. Todos os nossos vídeos. Acompanhe aí no canal. Para quem não assistiu. Que realmente a gente tem que pensar em tudo isso. Facilitar para nós e para o gado. Lembrando que a ProRural é uma empresa que faz projeto na área de pastejo rotacionado e adubado. Quando tiver água, também nós fazemos o projeto rotacionado, adubado e irrigado. Então explicando aqui sobre esse projeto. Fizemos o levantamento do plano altimétrico. Depois nós fizemos a análise química do solo. Análise física. Fizemos a recomendação da adubação. Plantio que já está plantado. Obviamente teve preparo de solo. E também agora finalizando com a parte de irrigação e os piqueteamentos. Aqui mostrando para você amigo da pecuária que trabalha no rão de leite. Olha aí. Aqui é uma massa de sorgo que vem da indústria. Um pouco de milho também. Então isso aqui é fonte de energia. Ele vem com bastante umidade. Aí o Wilson coloca aqui no local que é próprio para vazar mesmo. Que é de madeira que já vaza. E os animais usam isso aqui para suplementar também. O gado já está aqui embaixo. Eu já vou fazer umas filmagens aí mostrando o gado. Que tira aproximadamente 700 litros por dia. Média de 17 litros por vaca. Então aqui faz parte da alimentação. Além daquela proporção. Aquela receitinha de bolo que ele faz também. De acordo com a produção das vacas. Uma média para cada 3 litros de leite 1 kg de ração. Olha aqui. Está no trato já aqui o sorgo. E aí o gado come. Média de 20 a 25 kg por dia por vaca. Aqui são girolanda. Tem aí umas versolanda. Aqui parece lama. Mas é que saiu. Está perto aqui do monte de sorgo. Só que é cimentado. Então nos primeiros dias quando chega a massa. Forma um pouquinho de lama. Mas também é raspado aí constantemente. E o adubo depois vai para o pasto. E olha o importante é a sombra. Gado aqui girolanda. Média de 17 litros. Uma vacada aí debaixo da sombra. Tranquilo. Só para vocês terem uma... Saber como que funciona esse projeto aqui da fazenda Santa Luzia. E logo logo nós vamos pular 40 vacas no rotacionado. E aqui vai sair do pasto que aqui tem uma área maior. A fazenda também trabalha com gado de corte. O gado anda lá para cima naquele morro. Até as vacas de leite. E agora vai ter pasto aqui pertinho do curral. Com certeza aumenta a produção de leite. E aqui mostrando amigo da pecuária de leite. Importante. Gado de leite. Tem que pensar na seca. Aqui é silage de milho. E dei uma observada lá. Tem cana. Tem o BRS capiaçu. Lembrando que nós temos um vídeo no canal sobre pasteiro rotacionado. Sobre o BRS capiaçu. E sempre tem que pensar e ter um planejamento para seca. Pouca gente pensa e faz. E logo logo nós vamos estar fazendo um vídeo aqui da fazenda Santa Luzia. Mostrando a parte do gado entrando no pasto. Em breve. Olha aí a cana embaixo. Aqui o BRS capiaçu. Quase no ponto de corte para silage. Nós estamos no meio de janeiro. Eu sempre comento que o BRS capiaçu só enrigar pelo menos três cortes no ano. Então você tem que ir fazendo silage. Olha aí coisa linda. Então aí tem essa possibilidade. Mas mesmo assim ele faz também a silagem de milho. Um pouco de silagem de milho. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Para que informação chegue até a todo amigo criador. Lembrando você amigo pecuarista. Que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal. Às 20 horas. Até o próximo. Forte abraço.